Tais atrás de um objetivo inalcançável Onde eu sou o número 1 na hierarquia da fila É muito fácil te deixar cair Eu conheço bem o seu das mumilas Vai discutir com o João Lourenço Ele é o culpado da desgraça da tua família Teu pai que já era ministro sem pasta Lhe roubaram mais a mochila Precisas de aulas de sobrevivência Pra controlar as tuas emoções A tua vida só tem problema E não se assusta se um dia encontrares lá equações Aprende que nem todo conselho que te dá Vem com boas intenções Essa temporada pra mim vocês todos são mudos Já não há nada pra vós Não fazes nada que se depreste Para de ser gabado Não fazes nada que preste Para de ser gabado Tua aparência não chama a atenção De nenhuma mulher Só os mecânicos é que conseguem te reparar Até você já chegaste de me criticar Por não ir no Brasil Logo você que nem no Cunene consegue chegar Mô irmão, eu não precisei ir no Brasil Já viu o Lama defender penalti E sei bem o que viajar As tuas aventuras nunca vão te fazer Atingir o nível das roupas do cage Tal como a Samsung Que a tua burrice também é avançada Tu és o stand-up age Burros como vocês se preocupam Comer o sotaque inteligente Se preocupam com a minha explanação Tenho tecnologia de ponta no vocabulário Minha linguagem é de programação Tu passas o tempo a dormir Tu passas o tempo a dormir Os teus problemas acordam sem solução Eu não preciso de lençóis pra me tapar As minhas ideias estão cobertas de razão Tu só sais de casa pra oilinga De linga pra casa Não conheces o caminho da salvação Este é um atrasado que pensas Que é correr com um livro na mão E que é fuga de informação Tal como dois elementos químicos Em termos de barra Também tem problema de composição Nas sextas com a língua presa Eu é quem paguei fiança Pra teres liberdade de expressão Na lista dos quinze mais forte Teu nome não custa É triste a quantidade de lixo que enfatizas Aqui é o som número um Já a tua posição tá no filme É cinquenta som de cinzas Tu não tens a nível Precisas de mulheres E tá longe pra organizar O alicerce das tuas linhas Teu conteúdo lírico Não é uma obra de arte Eu é quem trouxe paz Pra construção das tuas rimas Tuas batalhas Só falai de físico Sinceramente sou hoje Quem tem Quem tem Que entendia a presidência É que tanto Teus órgãos genitais Como Isaac e Nito Ambos morreram pela lei da resistência Quando apareci Venci Transpareci Pareci Ser para si Um ser muito à frente Mas quase desapareci Porque não apareci Mas reapareci Para cimentar o meu nome na mente E muita gente Com líricas e métricas De forma poética Acabar com esse teu discurso incoerente Eu tenho todo tipo de armamento Meus guarda-fatos e malas Esqueci eu-se de te avisar Que eu sou especialista em balística Quem te fez pensar Que me abalas Ai que eu te supero Em todos os sentidos Podes crer que eu não te dou chances Por isso é que eu posso deixar O meu arsenal pesado Para te mostrar o que é funny punch Yo Nigga Tu és feio E cheio de imperfeições Podes até dizer Que a beleza Que importa É interior Mas no teu bem Não tem foto dos pulmões Tu és básico Nigga Tu és básico Porque não consegues Ser temático Não formulas estratégia Não é estático Pelo contrário É esparado estático Ou estás a fazer papel Do objeto É sujeito Para o nome Obligo Átomo Aqui eu sou núcleo Tu nem sequer estás Na envoltura do átomo Nem que viés com rituais satánicos Não me intimidarias Porque aqui sou mais aterrorizador Não tens por onde escapar Eu estou com a chave Da sala do pânico Porque aqui não primas Por obras primas Por mais altitude que atinja E sempre me verás por cima Porque a minha escrita Atingiu a excelência Só existiram pessoas Que chegaram próximos Da perfeição Porque eu lhes permiti Talha meio metro Do meu caderno de rimas Por isso é que entre nós Não pode haver comparação Eu sou o primeiro Tu estás na milésima Quinquagésima Sétima posição Sou tão à frente Que até o meu passado Se encontra há milênios Da tua centésima encarnação Sou um muro Despeçuro E a altitude inflita Ninguém passa por mim Por esta razão Cuspi todas as linhas Do fuso horário Nem o tempo passa Sem minha autorização Tu não estás a nível Das cenas Que hoje há de ti Quem és tu Onde eu já venci Convenci Mas admito Que hoje eu estou a rimar Muito lixo E a tua falar Não é de ti Que hoje eu estou a rimar 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 Obrigado.